Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Martin Digital Efetivo 2.0. O vídeo de hoje é um vídeo extraordinário. Nesse vídeo eu quero falar por que cerca de 70% dos afiliados irão quebrar em um ano. Se você é afiliado, se você está começando agora ou se você já está no mercado há um bom tempo, esse vídeo é muito importante para você. Anote o que eu estou falando aqui neste vídeo, porque isso aqui pode evitar que você quebre daqui a um ano. Pois é, porque a maioria dos afiliados irão quebrar daqui a um ano. Quando você está trabalhando com um marco de afiliado, você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Mas você tem que entender que isso não é um trabalho fixo. E muitas pessoas até usam aquelas frases bonitas, você vai trabalhar a hora que você quiser, eu já usei e uso muito essas frases, principalmente em vídeos de venda. Mas você precisa entender o seguinte, você precisa ter horários, você precisa ter uma rotina. E a maioria dos afiliados não tem uma rotina. Eles não sabem, por exemplo, eles vão dormir hoje, eles não sabem o que irão fazer amanhã. Então eles, no outro dia, eles acordam, vão para a frente dos seus computadores, aí vai conferir e-mails, vai conferir Facebook, passa a maior parte do tempo do Facebook, YouTube, vai interagir, vai fazer muitas outras coisas. E quando pensa que não, foi-se o dia e ele acha que produziu alguma coisa, quando na verdade não produziu absolutamente nada. Então a primeira dica é, para você que é afiliado, para você que está começando, que vai começar, tenha uma rotina. E tenha consciência que não é um emprego fixo, você não vai ter um salário no final do mês, você vai ganhar comissões. E se você não vender, você não vai ganhar nada. Então, a outra dica, a primeira dica é, tenha uma rotina. Isso vai ajudar a evitar que você quebre lá na frente. A segunda dica é, saiba investir o dinheiro que você ganha. Um dos melhores erros dos afiliados, erros que eu já cometi, por isso que eu estou falando aqui nesse vídeo, é um alerta muito sério para você que é afiliado, que já trabalha, que vai começar a trabalhar, é não saber administrar o dinheiro que ganha. É gastar a maior parte do dinheiro em outras coisas e não investir no seu próprio negócio. Não deixar um fluxo de caixa reservado ali para investir no próprio negócio. Se você fez 10 mil, se você fez 20 mil, se você fez 30 mil no primeiro lançamento, você vai pegar 10, 15 mil. Se você fez 30 mil, você vai pegar 10, 15 mil e vai investir em publicidade. E você vai fazer um relançamento. E se você fez 30 mil, agora você tem uma tendência de fazer 60 mil, 100 mil, 80 mil. Porque você está investindo no seu próprio negócio. Mas a maioria dos afiliados não fazem isso. Ele gasta o dinheiro em várias coisas. No cotidiano, em diversão, em brinquedos, enfim. Mas não investe no negócio. E se, por algum motivo, você tiver uma queda nas vendas, digamos que a sua maior fonte de vendas é o YouTube. O YouTube vai lá ou cancela a sua conta. E aí, agora? Você vai ter que começar do zero. Porque você tem uma conta no YouTube, mas ela não te pertence. Ela pertence ao YouTube. Então, você vai quebrar. Porque você tem todos os ovos em uma única cesta. Terceiro segredo para evitar que você quebre. Invista em uma lista de e-mail. Mas quando eu digo invista em uma lista de e-mail, é você passar a focar em construir uma lista de e-mail, porque ela será o seu maior ativo. Pode tirar o seu canal do YouTube. O Eric costuma falar isso bastante. Eu vejo dentro do Fórmula de Lançamento. Eu tenho um curso online, então eu vejo sempre lá. Ele fala no canal do YouTube também, que se tirar o seu canal do YouTube, a sua página de fãs, se o Google penalizar o seu site, você perder todas as visitas do YouTube, perder o canal, perder a conta do Facebook, as visitas do Google. Mas se você tiver uma lista de e-mail, você vai reconstruir tudo rapidamente. Porque a sua lista é a única coisa que ninguém vai poder tirar de você. Então, primeiro uma rotina. Segundo, investir no seu próprio negócio. Terceiro, investir em criar uma lista de e-mail. A maioria das pessoas que começam, elas buscam um segredo. Qual é o segredo? Qual é a fórmula? Qual é o passo a passo? E é difícil explicar para você qual é o segredo, qual é a fórmula, qual é o passo a passo, porque existem várias fórmulas. Existem vários segredos e existem vários passo a passo. Se você quer começar com o tráfego pago, existem várias formas de você trabalhar. Com o YouTube, com publicidade no YouTube, com publicidade no Facebook, no Google AdWord, em outras redes sociais, outras mídias. Mas se você quer começar de forma orgânica, também existem várias formas. Tem pessoas que entram nesse mercado com capital para investir e focam somente em tráfego pago. E essas pessoas têm resultados rapidamente, mas essas pessoas não têm um ativo se elas não estiverem construindo uma lista. Se o Facebook bloquear essa conta, vai ter problema. Vai ter que criar outras contas. E se o Facebook bloquear, está em sérios apuros. Hoje em dia, a maioria das pessoas dizem Ah, blog não dá dinheiro. Blog demora muito tempo. Mas blog também é um ativo. Através do blog, ele vai demorar. É um caminho mais longo. Mas é um caminho longo. Mas que quando você chega lá, quando você tiver com uma grande quantidade de artigos publicados no seu blog, atraindo tráfego orgânico, sem você precisar pagar nada, sem você precisar pagar nada, então veja que valeu a pena você investir em um blog. A maioria dos afiliados de sucesso, eles têm blog. Hoje muitos estão investindo apenas socando no YouTube, mas isso também é muito perigoso. Há um tempo atrás, o canal de Dudu Pastor, Caio Fábio, ele foi deletado. Ele perdeu todo o seu conteúdo e não teve como reativar. Rui Lodovino, há um tempo atrás, também teve o seu canal do YouTube deletado e não teve como reativar. Teve que começar um novo canal. Se você entrar lá hoje no canal dele, você vai ver que tem poucos inscritos e os vídeos, quase nenhuma visualização. Por quê? Porque isso é construir uma casa no terreno de outra pessoa. E a qualquer momento você pode perder tudo isso. Então, foque desde o começo. Não importa o que a maioria estão dizendo. Ah, e-mail marketing morreu, e-mail marketing não dá resultado. É mentira. E-mail marketing sempre foi e sempre será uma das melhores formas de ganhar dinheiro através da internet. A maioria da renda que eu sempre ganhei foi através do e-mail marketing. E-mail marketing é o que traz muito resultado. Basta você ter uma audiência, você ter essa lista de e-mail, essas pessoas te seguindo, você mandar um único e-mail para você realizar várias vendas. Muitas vezes eu fiquei com o top afiliado, bati outros afiliados, grandes afiliados, porque eu tinha uma lista de e-mail. Uma pessoa, um grupo de pessoas que acompanhavam o meu trabalho através dessa lista de e-mail. Então, se você quer evitar de quebrar, daqui a um ano, começa a investir na sua lista de e-mail. Uma rotina é muito importante, investir no seu próprio negócio é muito importante. Você construir o seu ativo, a sua lista, é muito importante. Se você, se eu começasse hoje, o que eu faria era isso. Começaria criando a lista. Vídeos no YouTube, arquivos no blog, redes sociais. E se quer acelerar o processo, publicidade paga, levando para uma página de captura, oferecendo um e-book, em troca do e-mail, uma sequência de e-mail, de acompanhamento, e uma sequência de e-mail de vendas, mais acompanhamento, mais meio de venda, e esse ciclo se torna uma esteira de venda. Quanto maior for a sua sequência de e-mail, maior será a quantidade de venda que você irá realizar. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Vou trazer uma série de conteúdo exclusivo, extraordinário, mostrando bastidores, e trazendo técnicas e estratégias avançadas, para você alavancar os seus negócios, para você alavancar as suas vendas. Se inscreve no canal, deixe o seu joinha, deixe um comentário dizendo o que você achou, deste vídeo, e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, no grupo de WhatsApp. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.